Se eu me mexer assim... Bom, eu sou Lu Mineiro, Lu Mineiro Salve Salve É um nome que eu ganhei E eu me chamo assim agora né Eu tenho 32 anos hoje Comecei a trabalhar na rua com 17 anos E foi uma história assim Naquela época eu tava no segundo grau e tinha minha primeira namorada A primeira namorada você já faz planos né Tipo, casar, ter filhos, tudo aquilo E daí eu já tava deslumbrado assim E com 4 meses ela falou assim Tipo, meu, não dá mais E aí eu tipo, pá, sofri né E pra não morrer em casa sofrendo Eu pensei, pô, vou caminhar na rua Pensar na vida, refazer os planos, tudo aquilo E aí nesse caminho de tristeza assim Eu tava cruzando a rua da Bahia com a Gonçalves Dias É uma esquina que fica perto da Praça da Liberdade em Belo Horizonte Cruzando essa rua eu vejo um palhaço assim Tipo, pá, que que é isso? O que tá acontecendo? Só que o cara era engraçado mesmo Então, daí me tirou uma risada E eu não tinha mesmo muito o que fazer Tava gastando tempo aí Sentei do outro lado da rua e fiquei olhando ele trabalhar E eu comecei a sacar que o que ele fazia As pessoas estavam no carro Elas chegavam sérias Enfim, chegavam com aquela energia que elas já estavam Paravam o carro E assistindo aquele cara Elas se transformavam Então tipo, a galera Ou saia rindo Enfim, às vezes não era uma gargalhada Mas se percebia que aquele estado Que aquela pessoa chegou Era diferente do estado que ela foi embora E o meu estado Foi alterado assim De maneira irreversível Porque eu com 17 anos Fiquei 3 horas assistindo um palhaço Tipo, ele jogava 3 bolinhas E eu cheguei em casa Depois desse tempo E joguei 3 bolinhas Tipo, eu peguei Eu entendi como era E joguei 3 E aquilo foi uma coisa tão surreal Que daí eu esqueci da namorada Dos planos que eu tinha feito com ela E tudo aquilo E parece que eu joguei tudo aquilo Aquilo que eu tinha Nessa história Um pouco depois disso Eu conheci dois chilenos A gente passava a tarde inteira treinando com eles E a noite os caras falavam Não, a gente vai trabalhar Tá, beleza, tchau, tchau E eu ia embora No outro dia eu falei Tipo, mas vocês vão trabalhar com o que? Não, a gente trabalha no semáforo Eu disse, como assim? A gente passa a tarde brincando E a noite você vai brincar E se chama isso de trabalho? Foi, isso foi uma paulada na minha cabeça Tipo, como assim? Se você vai trabalhar Tá se divertindo E aí um dia eu fui com eles Entendi muito bem como que eles faziam Porque eles jogavam E depois passavam o chapéu pelos carros E eu, ah, que legal Fiquei sacando, fiquei sacando Depois eu só passava o chapéu pra eles Não ganhava nada por isso Eu só ia pro... Tipo, um estágio, né? Tava só me divertindo Vendo os caras fazer Era demais Eles jogavam muito bem E aí um dia eles foram embora E eu tipo, puto, e agora, né? Como é que vai ser? Aí eu tomei coragem Comprei um chapéu Um nariz de palhaço E tinha três bolinhas Já e fui Enfim Mas aí foi chocante, né? Ainda mais porque tava num momento muito decisivo Tipo, qual profissão que você vai seguir? Qual curso que você vai escolher na faculdade? E aí foi muito louco porque O meu pai, ele tem uma visão muito tradicional da coisa, né? Então ele falou assim A gente na UFMG Ele foi lá, comprou o livrinho assim Da inscrição e falou Olha, meu filho Tá aqui o caderninho pra fazer a inscrição E você pode escolher o curso que você quiser Porque, enfim, é a sua vida Você pode escolher, entre Entende? Ele queria muito que eu entrasse pra faculdade Pra dar exemplo pros meus dois irmãos Só que aí Eu tinha aquela visão assim De eu sou radicalmente diferente do meu pai E ele pensa de um jeito, eu penso de outro e tal e tal Só que aí Eu fui transformado por um artista de rua Então eu comecei a pensar em transformar um pouco as pessoas que estavam passando por mim E aí Eu fui transformado por um artista de rua Eu fui transformado por um artista de rua E aí E aí E aí E aí